Olá, boa noite, bem-vindo com vocês, dando início a mais uma live sobre literatura e linguagem. Enquanto eu aguardo o pessoal comparecer, eu vou fixar aqui o nosso tema. O Francisco, o professor, já está aí, meu nome também, sejam todos bem-vindos. Só um momentinho, Francisco, que eu te chamo, só vou colocar aqui, fixar o tema. Faz o seguinte, meu amor, coloco o tema, para que fica mais fácil eu fixar. Não, o texto bíblico sobre abordagem, põe, de estudos literários e bactianos. Fica o menino. Vou chamar aqui. Já estou aqui, estou solicitando, Francisco. Olá, Francisco, boa noite, tudo bem? Olá, professora Júlia, tudo bem? Uma satisfação poder falar com você. A satisfação é toda minha, Francisco, e desde já, já agradeço por você ter aceitado o meu convite, participar de mais uma jornada aqui, ainda mais complicando a vida acadêmica. E, enquanto o pessoal entra, você que o Instagram vai transmitindo, chamando esse pessoal, esse público. Então, vamos aqui compartilhar, né, para os nossos amigos e colegas, enquanto eles entram. E aí, como vai ficar aqui, né? Então, eu queria, eu vou apresentar. Então, você poderia fazer uma pequena apresentação? Quem é você, Francisco? Aqui o meu público e também, para quem for, assim, assistir, possa saber quem é você, o que é que você faz. Ah, sim. Eu sou Francisco, sou formado em Teologia pela Universidade de Mackenzie, em Letras, pela USP, onde eu estudei Português e Grego, justamente para aprender a ler o Novo Testamento em sua língua original. Depois, eu me formei também em Ciências da Religião, onde estudei Literatura Cristã Primitiva. E, mais recentemente, me doutorei em Letras pela USP. Além da vida acadêmica, também atuo como pastor da Igreja Presidencial Unida de Jundiaí. E estamos sempre abertos para o diálogo sobre religião, literatura. Acho que é mais ou menos isso. Ah, que bom, Francisco. Eu sei que você tem muita bagagem para compartilhar e eu te agradeço pelas generosidades, por seu tempo. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada. A gente poderia iniciar, Francisco, pensando aí, né, em dividir esses dois momentos. E a gente poderia iniciar para as pessoas que não conhecem, né, somente os estudos literários. Como é que os estudos literários podem contribuir para essa compreensão e análise do texto sagrado? Há por muito tempo, Júlia, o estudo da teologia, ele foi o que a gente chama de endógeno. Ou seja, na teologia só se falava uma linguagem teológica criada pelos próprios teólogos e só se estudava os temas da própria teologia. Hoje, e hoje o que eu digo já é há algumas décadas no exterior e mais recentemente no Brasil, a teologia abriu as portas para que a literatura, a linguística, a ciência da linguagem em geral acessem o seu conteúdo e possam, assim, fazer análises exegéticas, né, ou seja, análises bíblicas através de uma linguagem científica e não apenas a linguagem da própria teologia. Então, eu diria que é assim que a ciência da linguagem, a literatura, pode ajudar a teologia. oferecendo, então, métodos da crítica literária, métodos da linguística, para que a gente possa entender melhor o conteúdo das escrituras sagradas, da Bíblia. E também, por outro lado, a gente possa ver o elemento teológico na literatura. Por exemplo, Machado de Assis. Quanto que a religião não é importante para a literatura de Machado de Assis, por exemplo, né, e assim por diante. Então, eu tive, assim, o privilégio, né, também ganhei um presente, eu digo que foi um presente, porque eu estava passando um momento muito difícil na minha graduação de letras, e aí eu fui, assim, tive a oportunidade de começar, entrar-se na questão da pesquisa, e o meu orientador foi o professor Eli Brandão, não sei se você conhece, você trabalha especificamente com os estudos literários. Na verdade, ele trabalha, abordagem é mais reescrituras teológicas, né, na Bíblia, na teologia. Então, eu tive o privilégio de trabalhar, ele tem um projeto enorme, fazendo essa, catalogando as obras dos nordestinos, né, de escritores nordestinos, então, eu tive o privilégio de trabalhar com a obra de Arena Suassuna, o Alta Compadecida. Então, o meu trabalho de TCC era exatamente focar nas reescrituras teológicas, na obra O Alta Compadecida. Então, eu não tive, assim, eu conheci Bakhtin, assim, na pesquisa, iniciei alguma coisa sobre Bakhtin, mas, assim, eu me aprofundei um pouco mais, exatamente nessa questão dos estudos literários, né, para trabalhar um pouco essa parte das reescrituras, como é que esses elementos religiosos são trabalhados nessas obras literárias. Então, eu tive esse privilégio, tanto de me divertir, porque a obra de Arena, o Alta Compadecida, era uma obra que me causava muita alegria, muito prazer de pesquisar e trabalhar, e eu tinha, ao mesmo tempo, tanto o texto sagrado como o texto literário, né, para trabalhar. E o meu mestrado, eu ampliei, né, eu foquei mais, né, sobre só a questão da... Encontrei o professor Pedro Cancelino e tive o privilégio também, né, de trabalhar ao Alta Compadecida, mas só com uma abordagem diferenciada mais, num olhar mais do ciclo de Bakhtin. Mas eu gostaria, Francisco, para quem não conhece, né, e às vezes está algo novo ainda, como é que essa abordagem, como é que esses estudos literários trabalham especificamente com o texto, com o texto sagrado? Ah, então... Quais são esses autores, esses autores que trabalham com essa abordagem? Para quem não conhece, poderíamos indicar aqui obras, autores... E tem um autor que até eu tenho, assim, eu quero muito ainda dialogar, e quem sabe possa convidá-lo para uma live também, que é o Carlos. Ele trabalha um livro que eu trabalhei na minha graduação, foi Deus no Espelho das Palavras. Não sei se você teve o privilégio de ler esse livro do Antônio, aliás, Antônio Carlos. Isso. Não sei se você tem esse livro. Olha só, eu não, infelizmente, não li o livro, mas conheço o professor Antônio Carlos Magalhães, foi coordenador da Universidade Metodista, do curso de pós-graduação em Ciência da Religião. Já ouvi falar muitas vezes, já almocei com ele, inclusive, numa ocasião. Então, é uma falha que eu tenho não ter acessado esse livro, mas já li muitos artigos dele, né? E é interessante você ter falado da sua formação, e também ter mencionado o professor Antônio Carlos, que a gente tem, então, um processo que se complementa. Você, então, pegou uma obra, por assim dizer, secular, né? Já que se trata de uma literatura, uma literatura secular, porque não é um livro religioso, embora contenha o tema da religião nele, e você, então, analisa ali o conteúdo religioso, pelo que eu acabei de entender, né, Júlia? Sim, e eu trabalhei a figura, né? O Jesus negro, né? Como o Ariano trabalhou essa representação do Jesus na obra O Altacompadecida, e eu trabalhei isso, exatamente. Na graduação, essas reescrituras teológicas, e no mestrado, eu trabalhei a identidade do Jesus negro, no O Altacompadecido, numa abordagem exclusiva. Que interessante, né? Então, pra mim, foi um bom presente. Então, e o que eu fiz foi o contrário disso, né? Que é pegar o texto sagrado e examiná-lo através de ferramentas, por assim dizer, seculares. Nós temos o texto bíblico, e se nós examinarmos esse texto com os óculos da fé, com os óculos teológicos, nós ficamos com aquela visão tradicional que a igreja tem. No entanto, eu examinei o texto sagrado, principalmente com o Bakhtin, que foi o meu referencial teórico, né? Eu até trouxe aqui, ó, pro público em geral conhecer essa obra do Bakhtin, Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, no contexto de François Rabelais. Então, essa obra foi fundamental pra que eu examinasse o Evangelho através dela. Porque fala... Então, que existe uma cultura no mundo antigo, que é uma cultura marginalizada no mundo antigo e no mundo medieval. E essa cultura é a cultura do pessoal que não tem acesso à literatura clássica, né? Por exemplo, o Evangelho, ele é uma literatura chamada baixa, baixa literatura. Porque o grego koiné é um grego simples, é um grego popular, do povão. Enquanto que, quando a gente fala de tragédia, quando a gente fala da época de Homero, né? Quando a gente fala dessa literatura, é uma literatura alta, muito diferente do Evangelho. Portanto, se o Evangelho é um gênero baixo, o seu conteúdo também apresenta os valores populares, os valores do povo, né? Então, Bakhtin me permitiu acessar esse aspecto do Evangelho. Além disso, outro autor que eu também recomendo, e também me permite esse tipo de análise, é o famoso Erich Auerbach, que no seu conhecidíssimo livro, né? Mímesis, os dois primeiros artigos, são dedicados à Bíblia, né? Exato. Outro, que é menos conhecido, é Northrop Frye, que tem o livro... O Código dos Códigos, né? O Código dos Códigos, né? E o outro mais famoso, é Anatomia da Crítica. Esses livros discutem religião sem serem livros exclusivos para tratar da religião, né? Assim, eu pude desenvolver uma visão do conteúdo religioso, mas que não estivesse engessado pela teologia. E é interessante que eu li muitos artigos do professor Antônio Carlos, no qual ele sugere... Ele foi um dos motivadores, né? A leitura dele, os artigos dele me incentivaram a fazer esse tipo de leitura. O professor Antônio Carlos, ele cita muito um autor, que eu não usei na tese, mas também é muito recomendado, Harold Bloom, né? Que é um autor estadunidense, também muito interessante, né? Interessante, exato, exato. Eu só cito aqui, Francisco, o pessoal, temos aqui dois integrantes do Gplay, do grupo de pesquisa, que eu também participo, o Widerlândio, o Michel, deixa eu ver mais. Tem o professor Patrick, sejam todos bem-vindos, Leandra também, deixa eu ver mais. É aqui só. Michel, isso. Então, pessoal, vocês podem já colocar aí as suas dúvidas, sugestões, comentários, e aí eu vou deixar aquele espaçozinho como sempre para vocês poderem colocar e aí eu e o Francisco, nós, assim, vamos tentar responder, né, Francisco? Na medida do possível, né? Às vezes não dá tempo, nosso tempo é tão restrito, mas por isso que eu peço que vocês coloquem logo as perguntas e eu vou ficar aqui, eu estou aqui com o computador, fica mais fácil a minha leitura e eu vou anotar aqui as perguntas. Então, vamos lá, Francisco. Então, situando aqui para quem entrou depois, o Francisco fala um pouquinho sobre a questão dos estudos literários nessa abordagem, está citando aqui alguns autores, alguns autores que dão essa possibilidade de fazermos essas análises, não é, Francisco? Sim. Então, falei, né, de três autores, Bakhtin, Auerbach e Nordrop Frye, que permitem que a gente estude o texto bíblico com uma visão é diferente do que a teologia permitiria, né? Agora, por outro lado, pelas mesmas ferramentas, nós também podemos estudar como você fez, né, Julia? A literatura secular e entender o fenômeno religioso, né? É, a gente tem no Brasil, eu diria e na USP ainda mais, uma característica característica que é de submeter a literatura a uma perspectiva da sociologia. Por exemplo, né, o nosso querido professor, né, Antônio Cândido, né, que deixou um grande legado e nada, nada de desmerecer o legado dele, mas dialogando, assim, criticamente com a obra dele, o que nós vemos é que, porque ele tinha uma formação em sociologia, a perspectiva dele é sempre sociológica da literatura. De alguma forma, ele sempre fala do social. Então, a perspectiva dele para definir o que é a literatura, se a gente lê nos seus livros, ele diz que a literatura ela surge no século XVIII, quando, então, surge o capitalismo, o capitalismo está nascendo e o livro vira um objeto de venda, um objeto comercial. Antes disso, ele considera que não existe literatura. No entanto, Bakhtin, Auerbach, Norbert Obfrey, Harold Bloom e outros, entendem que a literatura, ela não, você não define a literatura pelo critério comercial, pelo critério sociológico, você define a literatura pelo gênero, pelo gênero misto, aquela mistura de gêneros da antiguidade. Então, Bakhtin e Auerbach falam claramente, quando no mundo antigo começaram-se a acessar os gêneros de modo diferente do que a antiguidade clássica trazia, onde era tudo dividido direitinho, se a gente lembrar, existe tragédia, existe épica, existe os gêneros retóricos também, tudo quadradinho, gênero epidítico, deliberativo, judiciário, cada um no seu quadrado. Mas quando Alexandre o Grande, no quarto século antes de Cristo, ele espalha a cultura grega pelo mundo antigo, o que a gente tem é que os bárbaros, o povo que não era falante originário da língua grega, começa a desenvolver um grego poiné, um grego popular, e começa a escrever nessa língua. Como eles não dominam nem a língua, nem a cultura grega, essas obras que eles escrevem são consideradas como obras populares, obras escusas para o gosto do público de cultura grega. Então, a literatura cristã primitiva é zombada. A gente tem uma obra contra Celso, aliás, a obra de Origenes, um pai da igreja que chama Contra Celso, no qual Origenes mostra qual era a visão que o Celso, um homem culto do mundo grego, tinha da literatura cristã. e o Celso desce a lenha, fala, essa literatura aqui é mal escrita, tanto o conteúdo quanto a forma literária. Então, a gente tem a visão de que os gregos detonavam a qualidade da literatura cristã. Mas, justamente, essa falta de qualidade permitiu a popularização do texto bíblico. Se a gente olhar para o mundo antigo, o texto bíblico, ele sempre foi o texto mais lido. Então, mesmo que não seja de um ponto de vista da fé, essa foi a obra que mais se popularizou na antiguidade e que permitiu que mais se multiplicasse a literatura, porque dos textos... E ainda é, né? E ainda é. E ainda é o livro mais... Sim, é o mais lido, né? Não estou te ouvindo. Ele está tanto... Francisco, está me ouvindo? Sim, estou. Deu uma interrompida curta, mas estou te ouvindo. Tanto o livro é popular, né? Não estou te ouvindo. Será que você mexeu em alguma coisa aí? Não. Não? E agora? Então, eu vou fazer aqui... Eu já fiz isso, eu vou fazer novamente, eu vou ficar aqui só... no caso, no delay, né? Porque eu sempre venho depois, eu vou ficar aqui ouvindo pelo celular do meu esposo. Mas pode continuar, certo? Está bem. Então, eu dizia que tanto a própria obra literária, a Bíblia, o Novo Testamento... Pode falar, Francisco. Eu vou fazer aqui... Eu já fiz isso, eu vou fazer novamente, eu vou ficar... Só basta um pouquinho. Só um momento. Está bem? Mas pode falar, Francisco. Eu vou ficar te ouvindo aqui, vai vir um pouco atrasado, do áudio, mas aí você pode falar. Está bem. Então, eu dizia que... Só os problemas tecnológicos. Ah, isso acontece, né? Mas não vai prejudicar a gente, não. Então, eu dizia, professora Julia, que tanto o Novo Testamento, pelo seu próprio conteúdo, é uma obra que foi grandemente divulgada, que foi grandemente lida, e não só lida, mas como a maioria do público do mundo antigo era analfabeto, foi muito ouvida, além disso, ela permitiu que surgissem múltiplos livros inspirados na Bíblia. Hoje são chamados de livros pseudepigráficos, são os livros que não foram canonizados. Quando a gente olha para os evangelhos apócritos, e não apenas os evangelhos apócritos, mas para a literatura medieval que se inspira em Jesus, a gente vê que o Novo Testamento, então, ele é a grande fonte da cultura ocidental. Não sozinho, é claro. Do lado dele, nós temos a obra de Homero, que também foi grandemente inspiradora para a antiguidade. Mas, justamente, nesse aspecto, então, de que a literatura cristã inspira o desenvolvimento de tudo que a gente vai chamar de literatura, é que eu pesquiso esses textos através de Bakhtin, que mostra a origem do romance, também a Urba, no Novo Testamento. Bakhtin fala isso de modo indireto, a Urba é de modo direto. Essa literatura baixa, considerada de baixa qualidade pelos gregos, é justamente ela que permite às massas acessarem o seu conteúdo e ativarem no seu imaginário uma capacidade de multiplicá-la. Eu estou ainda te ouvindo aqui. Ah, sim. Então, Francisco, como a gente pode, então, fazer essa junção aqui, vamos fazer esse movimento dialógico, como é que eu posso pegar, porque é o título da nossa live, como é que eu posso pegar, então? E aí você poderia também colocar exemplos, no caso da sua tese, exemplos práticos para que o pessoal que está do outro lado possa entender um pouco mais como é que eu posso utilizar. Então, essa abordagem dos estudos literários juntamente com a contribuição dos pressupostos bakhtidianos. Agora, seria interessante também, Francisco, falar um pouco dos pressupostos, um pouco sobre bakhtin, ou então as categorias de uma forma rápida, porque não tem como a gente abarcar toda a complexidade de todo o estudo, de toda a contribuição bakhtiniana, mas quais são os elementos que você utilizou para a análise da tua tese e tanto os estudos literários como os pressupostos bakhtinianos? Como é que você fez essa junção, esse movimento, que eu posso dizer assim, movimento dialógico? Ah, sim. Bakhtin tem várias etapas do seu pensamento. Nós temos um Bakhtin que era filósofo, produziu literatura pensando na filosofia e gradativamente ao longo da sua carreira ele deu uma guinada linguística, como diz um artigo que recentemente eu li da professora Renata Marquesan Coelho da Unesp. Então, ele teve essa virada linguística. O Bakhtin que eu sempre menciono é o Bakhtin que escreveu o livro Cultura Popular na Idade Média no Renascimento. Então, esse autor ele não foi reconhecido na sua vida. A sua tese que é esse livro que eu acabo de mencionar foi apresentada para o Instituto de Literatura Universal Instituto Máximo Gork e não foi aceito. Ele teve as duas pernas amputadas por causa de uma doença. Ele foi exilado no país vizinho na época da União Soviética foi acusado de cosmopolitismo. Então, ele tinha tudo para ser um autor esquecido. Mas, no fim da sua vida, graças aos formalistas russos, o seu legado foi acestado e ele ainda conseguiu fama nos últimos anos da sua vida. e de todo esse grande legado múltiplo, tem um pensamento filosófico, um pensamento de crítica literária, um pensamento linguístico, ele pode ajudar de muitas formas. Mas, aqui, eu queria explicar, eu queria explicar a minha tese. Aqui, eu tenho a minha tese, quem quiser, pode me procurar nas redes sociais, ele está fora de si. Como que o Bakhtin me ajuda na minha tese? O Evangelho, ele era um livro escrito por pessoas de cultura baixa. O próprio Evangelho, conforme Marcos, é um texto repleto de barbarismos, de estrangeirismos, é um texto escrito em grego, com palavras latinas, com palavras em hebraico, com palavras em aramaico. O estilo é considerado um estilo baixo para o público do mundo antigo. E o conteúdo desse texto é irônico, porque o texto chama Evangelho, ou seja, boa notícia. Evangelho era o nome que se dava na antiguidade a uma espécie de celebração quando um império ganhava, quando um povo ganhava uma guerra. Então, o Evangelho usa uma linguagem bélica de triunfo, boa notícia, ganhamos a guerra. É isso que significa o Evangelho, né? Vamos celebrar, boa notícia, ganhamos a guerra. Mas ele coloca, então, o título de Evangelho num livro que o personagem principal morre no final, que é Jesus, né? Jesus morre no final. Então, por tudo isso, o Evangelho, ele é uma literatura baixa, ele é repleto de ironia e ele tem algo de paródico, porque tem uma narrativa na Marcos, capítulo 11, que a gente celebra nas igrejas cristãs, a entrada triunfal de Jerusalém. Mas se você olhar só o Evangelho de Marcos, você pega o texto, capítulo 11 de Marcos, leia aquele texto, Jesus entra numa cidade, montado num jumentinho, cercado por pessoas pobres, igual ele, o que há de triunfal nisso? Enquanto que a entrada triunfal de verdade é quando o Imperador Romano, montado em seu cavalo branco, entra numa cidade, cercado por suas tropas que o saúdam como homem divino. Jesus, diferente disso, é o exemplo de uma entrada humilde, e o que que essa entrada de Jesus quer dizer? É uma provocação, é uma paródia com a instituição chamada, não por acaso, parousia. A palavra grega, parousia, significa vinda, que é usada posteriormente para se referir a uma esperada vinda de Jesus para colocar fim ao presente, à presente era, ao mundo. Então, Jesus, segundo esse Evangelho, é um provocador, ele zomba da instituição romana. Além disso, esse mesmo Jesus, ele sempre tem palavras provocadoras, palavras do povão, como, por exemplo, quando ele diz aos fariseus que criticam ele e os seus discípulos porque eles não lavam a mão, conforme exige a lei. O que Jesus fala? O que mais suja o homem é o que sai, não o que entra. isso é uma espécie de humor. O que que sai do homem? São as fezes em sentido, né, é uma provocação. Vocês não estão, vocês estão preocupando com o que entra, mas o que sai é sujo de qualquer jeito, né. Esse Jesus, ele critica com veemência as autoridades e está sempre do lado das pessoas fragilizadas. E ele é tão provocador que até se a gente lembrar da mulher sirofenícia, né, ela também, Jesus também fala, olha, não convém, ela pede pra Jesus curar a sua filha e ele fala, olha, não convém a gente tirar dos filhos, né, e dar aos cachorrinhos. primeiro a gente alimenta a família, depois a gente dá pro cachorro, o cachorro come resto, ou seja, espere, espere a sua vez, mas em outras palavras, Jesus está querendo, está chamando o estrangeiro de cachorro, não é? Então, essa série de provocações de Jesus, elas não passam pelo olhar dogmático, o olhar teológico, ele não se preocupa em explorar esses textos, e na verdade ele até prefere a teologia, né, o pastor, o padre, seja lá quem for o ministro, até prefere que você não veja esses textos pra você não fazer perguntas difíceis pra ele, mas é justamente essa vitalidade do evangelho, ela não é uma literatura heróica, quando o nosso ouvinte, o pessoal que está nos acompanhando, a professora Julia, ler a obra de Homero, quando você vê lá o Aquiles, né, quando você vê lá o Aquiles, ele nunca faz coisas baixas, ele é sempre o forte, o heróico, o esperto, o inteligente, e o evangelho justamente mostra a sublimidade, a pureza, em um personagem baixo, em um personagem popular, né, e é, segundo Bakhtin, segundo Auerbach, é isso que produz a literatura, é isso que toca as pessoas, pensar em uma espécie de herói rebaixado e que, portanto, está do lado do povo. Você, então, rompe com a ideia elitista de literatura já no mundo antigo, e esse processo, é claro, que começa lá atrás, mas ele se arrasta até um surgimento que eu concordaria com o Cedo, que o processo definitivamente se dá no século XVIII, quando surge a literatura comercial, mas o processo começa a se desenvolver lá atrás, lá no mundo antigo. Fantástica a tua análise, Francisco. A gente tem que pensar um pouquinho que um leitor mais atento, um leitor mais sensível a essas formas, essas questões, essas minúcias, e olhar um outro olhar, quando há um interlaçamento, quando a gente pensa nesses estudos, nessa teoria, quando a gente pensa nessa obra de Bakhtin, nessas categorias, aí a gente pensa na carnavalização, não é isso? E pensando também no humor, na ironia, e temos um outro olhar, eu acredito que quem está do outro lado não vai mais olhar o Evangelho, principalmente essas passagens, da mesma forma. E aí pensando, Francisco, nas análises, por exemplo, eu trabalhei também na minha tese a questão da exegese, nessas interpretações, nessas análises, e eu trabalhei a exegese como um gênero, como um gênero discursivo. E alguns elementos, algumas categorias bakhtinianas para que o exegeta, o intérprete, pudesse também fazer uma análise mais enunciativa, mais discursiva, e aí pensando também, principalmente da tua tese, da tua obra, quais foram outras categorias que você utilizou para ampliar essa interpretação, essas análises, essa compreensão do texto sagrado, do texto bíblico? Muito importante também é o conceito bakhtiniano de gêneros discursivos, porque os gêneros, eles mostram, segundo o próprio Bakhtin, uma grande corrente dialógica que liga desde a antiguidade até os gêneros novos e os gêneros que ainda estão por surgir. Então, uma obra como o Evangelho, ela tem algo de trágico nela, que é a morte do personagem principal, mas estritamente ela não é uma tragédia, porque a tragédia ela tem toda uma estruturação estritamente, se o nosso ouvinte quiser consultar a poética de Aristóteles, ele explica a tragédia tem que ter isso, isso e isso para ser uma tragédia boa, então, não é uma tragédia. Por outro lado, o Evangelho também tem algo de retórico, porque existem discursos diretos de Jesus, os ensinos de Jesus, como por exemplo numa parábola, então, ele tem algo de retórico, é Jesus persuadindo e discutindo com seus oponentes, então, é um outro gênero literário que tem a ver com a retórica, por exemplo, deliberativa, aquela retórica, aquele discurso que exige uma, que apresenta para a assembleia, que tenta persuadir a assembleia de um determinado escolha, escolha isso porque isso e isso é positivo por esse motivo. Então, esses diferentes gêneros estão ligados com o Evangelho, mas nenhum deles é o Evangelho em essência, mas existe uma história da linguagem que liga cada uma dessas formas discursivas ao Evangelho. E veja que é interessante a gente pensar que esse livro que nós chamamos do Evangelho hoje, ele foi produzido por pessoas analfabetas, provavelmente. Qualquer dos Evangelhos, a minha tese foi sobre o Evangelho de Marcos, mas qualquer um dos quatro. Falando dos Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a gente pode simplificar. Cada um desses Evangelhos possuem narrativas curtas que eram testemunhos que os primeiros cristãos que tiveram, que ouviram essa história ou que viveram essa história desenvolveram testemunhos curtos. Por exemplo, quando a gente olha na Bíblia, Jesus entra na sinagoga e eis que Jesus estava ensinando e um homem endemoniado grita o que temos contigo Jesus Nazareno viesse destruindo. Então Jesus rapidamente manda calar e expulsa o demônio dele e todos ficam admirados. A narrativa é curta, concisa, como um testemunho que qualquer pessoa simples teria condições de transmitir. Esse testemunho produzido por uma pessoa, ele é unido por um outro testemunho que é igualmente breve, porque em seguida vem uma narrativa que Jesus curou um homem leproso. Então o gênero evangelho tomou essas diferentes narrativas e as colou e as uniu e formou um livro. Então esse gênero literário do evangelho ele é definido por essa multiplicidade de gêneros que são unidos apesar de originalmente não serem um texto escrito por uma caneta só. E no final desse evangelho nós temos uma narrativa e essa sim é maior mais extensa e mais concisa que é a narrativa da crucificação de Jesus. É como se existisse um testemunho antigo sobre a morte de Jesus com alguns detalhes de que ele morreu abandonado numa cruz e que ele se lamentou e que ele falou Deus meu Deus meu por que me se amparasse tem uma série de detalhes ali. E essa narrativa mais extensa foi unida a uma série de narrativas menores que falam da sua atuação do seu ensino dos seus milagres. Bem ao ler esse texto através do gênero do discurso do Bakhtin nós entendemos que essa obra ao mesmo tempo ela é original porque é o primeiro evangelho por outro lado conforme Bakhtin fala nesse texto dos gêneros discursivos não existe gênero original porque tudo vem de algum lugar. A única pessoa que não está inserida numa corrente dialógica é Adão que foi o primeiro homem a falar. Então respondendo a sua pergunta professora Júlia os gêneros do discurso são o texto que também me ajudou muito a compreender o evangelho a estudar o evangelho nessa perspectiva. Exato Exato Interessante Interessante Francisco você então classificou não seria esse termo correto mas colocou acho que você no caso colocou o evangelho como um gênero o gênero do discurso e a partir desse gênero do discurso você formou aí toda essa argumentação para trabalhar sua análise trabalhar o texto de Marcos deixe-me só aqui comentar aqui algumas pessoas o Matheus seja bem-vindo Moisés dizendo assim o grande Chico Leito um afetuoso abraço a Isabela temos aqui o João acho que é Beth Sidney a Miriam a Leia sejam todos bem-vindos e aí eu queria saber se vocês têm alguma pergunta temos o tempo já e o tempo está bem curtinho entrou aí a Miriam então temos pouco tempo mas vocês podem colocar as suas perguntas eu vou aqui anotar enquanto deixa-me ver se tem alguma pergunta Francisco até então temos uma pergunta aqui como foi lidar com a atenção deixa-me ver aqui é porque usar óculos é uma tristeza Francisco porque eu não estou chegando bem como foi lidar com a atenção e a atenção acho que com ortodoxos com os ortodoxos e liberais Francisco pensando aí num trabalho que para alguns principalmente foi meu esposo fez a pergunta Francisco olha aí como foi que você lidou com essa atenção eu sei que você é pastor de uma igreja formada e como é que você lidou ou lida com essas questões que para alguns principalmente uma abordagem mais tradicional de uma linha teológica que tem toda uma tradição porque eu estudei toda uma tradição e que às vezes não aceita alguns autores ditos como liberais e como é que você lidou então com essas questões ou lida com essas questões ainda porque eu sei eu sei porque também eu sinto um pouco aqui na pele essa tensão também mas aí não temos como voltar atrás não é Francisco o nosso horizonte foi ampliado então não temos como voltar atrás mas eu gostaria de te ouvir em relação a isso como é que você lida com essas questões até para mim também vai servir para mim também essa tua experiência essa troca que isso aí é bacti também eu constituo também através do outro nesse outro olhar então como é que você lida aí com essas questões essas tensões teológicas interpretativas deixa eu saudar o pessoal que está acompanhando aí Moisés grande amigo a Miriam que está saudando aqui falou que ainda é a tuba tenho aluna a minha aluna Hilda então um abraço para todos então professora Júlia respondendo essa pergunta tão complexa a gente falando como como acadêmico eu não tive grande dificuldade porque a minha tese foi na área de letras então eu já não tinha compromisso conseguir uma determinada ortodoxia na academia o rigor como em qualquer outro lugar era acadêmico apenas mas eu entendo perfeitamente a sua pergunta a pergunta do seu marido e respondo como pastor né como pastor protestante nós temos uma responsabilidade de sempre voltar às escrituras o princípio do protestantismo é esse retorno às escrituras então quando a gente retorna para as escrituras nós vemos um Jesus próximo dos pobres um Jesus que fala a língua dos pobres um Jesus que foi rejeitado por ser pobre nós vemos uma linguagem que é acessível ao povo mais baixo Jesus Jesus falando que o reino dos céus é semelhante ao semeador que saiu a semear que o reino dos céus é é semelhante à uma aquela parábola dos solos né o semeador lança a sua semente e cai em solos roxosos cai em solos com espinhos e cai num solo que a águia que as aves do céu vem e come e cai numa terra fértil a mensagem de Jesus ela é acessível a todos e a descrição do personagem de Jesus também é um personagem que se você olhar pro evangelho é um personagem que é familiar pra nós que somos e agora eu falo nós né nós que estamos perto do povo que andamos nas periferias que conversamos com a pessoa que vamos dizer que cumprimentamos os moradores de rua e vamos nos lugares onde as pessoas simples estão esse é o Jesus do evangelho então quando eu falo do Jesus que é um personagem baixo é disso que eu tô querendo dizer um Jesus que fala com todos e que pode ser retratado através de uma pessoa simples diferente disso é o Jesus criado que eu não diria que é o Jesus criado pela ortodoxia mas é o Jesus criado pelo fundamentalismo que é um Jesus branco né professora você pode me explicar isso melhor né o Jesus do fundamentalismo é um Jesus branco é um Jesus que não gosta de pobre é um Jesus que é não tem o contato com as pessoas pobres e também não fala a linguagem do povo então eu me sinto muito satisfeito em dizer que por mais que escandalize as pessoas esse Jesus que eu pesquisei ele é o Jesus da Bíblia e azar de quem se escandalizar com ele porque Jesus é o objeto de escândalo é o Jesus esse Jesus que que no evangelho o título né gente eu aqui reitero o título ele está fora de si se vocês lembrarem e quiserem acessar depois a Bíblia evangelho de Marcos capítulo 3 fala que Jesus saiu para pregar né no começo da sua missão então os seus familiares saíram para prendê-lo porque diziam ele está fora de si ou seja ele está louco e Jesus saiu pregar ele está doido e por outro lado os escribas que o que o acompanhavam falam ele tem Beuzebú o Jesus do evangelho ele é rejeitado tanto pela sua família pelos de dentro quanto ele é rejeitado pelos de fora pelos autoridades religiosas então é ser cristão tem que trazer esse compromisso para a gente ser cristão é ser rejeitado ser cristão é ser apontado como louco como marginalizado né e essa é uma carga que a gente tem que trazer junto conosco é muito estranho quando você prega Jesus que foi crucificado que foi rejeitado que foi chamado de louco e todo mundo te aplaude talvez você não esteja pregando Jesus ensinando Jesus talvez você esteja pregando ensinando uma caricatura que o fundamentalismo seja o a igreja católica seja a igreja protestante é verdade pintaram Jesus da razão do lado dos poderosos não estou te escutando não estou te escutando aqui estou te ouvindo estou só finalizando então entrou aqui o Júlio seja bem-vindo temos aqui também Dom Marconi acho que é Dom Mar acho que vai ser o pessoal que te segue Francisco hoje são os seus alunos então estamos caminhando para os nossos minutos finais Francisco você poderia falar um pouco mais do teu livro como é que o pessoal pode adquiri-lo e fala um pouco mais sobre a tua obra que no caso é a tua tese que você formulou não sei como é que você fez essa você usou a tua tese fez essa adaptação da linguagem porque no caso na tese tem uma linguagem mais engessada mais formal mas aí fala um pouco aí do teu livro como é que o pessoal pode adquiri-lo e se deliciar porque eu acredito que tenha várias análises fantásticas e amplia um pouco mais essa questão desse leitor que quer ter uma compreensão maior de como utilizar esses estudos literários utilizar aí a teoria bactiniana para as suas análises eu acredito que tem aqui teólogos pastores e temos alunos aí de pós-graduação então fala um pouco aí da tua obra então esse livro ele está fora de si a linguagem popular do evangelho conforme Marcos ele está disponível no site da editora recriar o pessoal pode comprar diretamente pelo site e daí pode comprar com cartão com boleto como preferir ou se quiser entrar em contato comigo eu também posso enviar para mim também será muito bom se eu puder atender o seu pedido mas além disso agora falando do processo de elaboração tem uma linguagem para que também ninguém compre por engano a linguagem do livro é uma linguagem erudita é uma linguagem técnica uma linguagem típica de uma tese mesmo eu reelaborei algum ponto mas continua sendo um texto continua sendo um texto acadêmico esse livro ele é construído da seguinte forma em primeiro lugar eu apresento a a legitimidade de se falar em religião na universidade já que as nossas universidades tem tanta resistência a falar de religião na USP por exemplo tem curso de tudo quanto é graduação e pós-graduação mas religião é um tabu na USP mas então eu explico como que é legítimo falar de religião falar de religião não é necessariamente falar da fé mas é falar do fenômeno religioso é falar dos textos sagrados textos em torno dos quais comunidades faziam a sua fé e as civilizações se desenvolveram em torno de noções do sagrado o segundo capítulo trata-se de uma explicação da exegese né a história da exegese só que eu entendo professora Júlia que a exegese também chamada de teologia bíblica ela está em colapso por que que eu falo que ela está em colapso o título do capítulo é teologia bíblica em colapso porque é ela a teologia bíblica ela sempre teve uma linguagem que a gente dizia no começo dessa nossa conversa endógena se a teologia bíblica não abrir a sua linguagem ela vai acabar porque não se tem mais plausibilidade para se desenvolver o que é uma teologia bíblica veja bem a gente chama de teologia bíblica a reflexão sobre os livros canônicos mas hoje a gente sabe que o canon é uma é o canon como cristão eu aceito perfeitamente o canon cristão mas como acadêmico a ideia de canon não se sustenta porque ao longo dos diferentes lugares do mundo existem diferentes canons o canon etíope que aceita os livros de Enoque o canon romano aceitava a epístola de Clemente o canon egípcio aceitava outros evangelhos enfim a ideia de canon não existe é num ambiente secular a gente não pode sustentar e além disso as ferramentas também não faz sentido a gente ter uma ciência e ela ser fechada então é disso que eu trato é um problematizando né esse segundo capítulo o terceiro capítulo é a análise da linguagem de Marcos então eu explico o estilo de Marcos a chamada paratax que são os textos com orações coordenadas sindéticas ou assindéticas mas não tem quase oração subordinada no evangelho que é característico da linguagem semítica aí está nos minutos finais você já deixa aí uma provocação né uma provocação aí eu acredito as próximas as próximas discussões beleza e aí e por último a gente analisa como se dá o evangelho de Marcos capítulo 3 uma análise exegética desse capítulo bom gente o que eu tenho a provocar é desafiar vocês a acessarem o conteúdo do evangelho e descobrirem novos rostos de Jesus então aí ou então só do capítulo 3 já só eu vi aqui o francisco pessoal tem um só cinco minutinhos eu só quero agradecer a participação de todos entrou aqui a Mônica Mônica professora o Tiago então todos sejam bem-vindos e quero agradecer francisco pela sua participação muito obrigada por ter aceitado o meu convite pela contribuição pela pela generosidade pela generosidade pelo seu trabalho tão fantástico e por as análises tão pertinentes e colocações tão necessárias para o momento atual e eu queria assim que você falasse alguém poucas palavras que a gente tem um tempo esgotado e as suas considerações finais para a gente fechar um pouco aqui o que nós falamos assim eu sei que é um desafio mas eu quero agradecer todo meu coração gratidão mesmo e aí eu já deixo aqui um possível convite para um próximo encontro e deixando aqui o meu abraço e meu agradecimento a todos também pela presença e que vocês também possam participar amanhã temos a professora Sté nós iremos falar sobre duas obras literárias né e trabalhar um pouco aí sobre esse esse contexto aí trabalhando sobre literatura e linguagem então Francisco você tem aí alguns minutos para fazer as suas considerações finais muito bem então eu agradeço foi uma satisfação enorme conversar com você professora e com todos os que nos ouviram e o desafio né que eu quero reiterar então é que a gente nós estamos numa sociedade que se diz cristã mas não tem partilhado dos valores do evangelho né isso eu falo tanto como professor como acadêmico como também como pastor que a nossa que você que é amante da literatura da bíblia que você possa acessar as escrituras e não aceitar esses retratos de Jesus que uma elite fundamentalista conservadora né pra falar a verdade uma elite picareta tem tentado passar pra gente o retrato de Jesus um olhar atento a bíblia permite que a gente entenda que Jesus não compartilharia a maioria das coisas que os ditos cristãos fazem na nossa sociedade né então a provocação assim pro âmbito existencial né pra todo que se diz cristão e pra aquele que não se diz cristão também mas que possa conhecer acessando diretamente o evangelho esse esse exemplo do nazareno que foi crucificado né então Francisco meu agradecimento muito obrigada a todos sigam Francisco eu vou colocar teu instagram aqui eu acho que é Chico não é é Chico arroba Chico Leite ainda tem só um minutinho Chico Leite Chico Leite arroba Chico Leite 1937 Chico Leite colocou aqui então Chico Leite já tá colocou aqui me sigam também aí os seguidores de Francisco me sigam e aí eu agradeço e uma boa noite a todos e fiquem com Deus fiquem na paz e Jesus até mais pessoal muito obrigada até amanhã aguardo vocês e aí já é não é só não é só